A Esquadrilha da Fumaça fica localizada na Academia da Força Aérea Brasileira em Pirassununga, no interior de São Paulo. A gente está acostumado a ver esquadrilha no céu, fazendo manobras, encantando, mas também pode visitar esse hangar da unidade em Pirassununga num tour virtual pela internet. Para conhecer o hangar, essa unidade da Força Aérea Brasileira, que cuida das aeronaves, faz a manutenção, a gente acessa o site e pode fazer essa visita como se estivesse lá. Pelo site a gente vê as imagens do hangar, a área onde as aeronaves ficam guardadas, a gente pode ver, por exemplo, as aeronaves penduradas no teto da instalação, conhecer um pouquinho da rotina dos pilotos, das áreas de treinamento. Navegando um pouco mais aqui pelo hangar, a gente entra nas salas onde os pilotos trocam de roupa, se preparam para entrar nas aeronaves, pode visitar as exposições permanentes, com fotos de pilotos históricos, de aeronaves e equipes, trajes que já foram usados. Pode dar zoom nas imagens para ver de perto, como se estivesse realmente visitando o hangar. Além de conhecer a estrutura do hangar, a gente pode ir para o exterior, onde tem a pista de onde os aviões partem, ver toda essa estrutura da pista e conhecer de dentro um super tucano, que é a aeronave utilizada para fazer as manobras. Então a gente vem pelo tour virtual, entra na aeronave e sente um pouquinho da sensação de ser um piloto de aeronave, a quantidade de botões que tem no cockpit, o banco ejetável, se sente como se fosse mesmo o piloto dentro da aeronave. Esse tour disponível na internet foi uma iniciativa do próprio esquadrão, que buscou essa ferramenta tecnológica para trazer a sociedade para dentro do hangar, para dentro da Esquadrilha da Fumaça, para os bastidores desse esquadrão. Então quem quiser conhecer e visitar, basta entrar no site esquadrilhadafumaça.com.br barra tour 360 e visitar a aeronave, o esquadrão e o hangar.